Oi, Amira! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lunática. Eu sou a Luísa e hoje a gente vai testar uma das maiores trends aí de maquiagem do momento, que é o quê? O delineado de cola quente. Gente, tá rolando uma trend de maquiagem aí que todo mundo já me mandou um vídeo falando testa, Luísa, faz, Luísa. Mandaram amigos meus, parentes meus, pessoas que não me conhecem, também enviaram pra mim o vídeo da Vanessa, que no Instagram ela atende como e no começo do mês, final do mês passado, na verdade, ela começou a fazer aqui o quê? Delineados com cola quente. Calma, ela não pegou a cola quente e botou direto na cara, gente. Calma, não vamos pra tanto. O que ela fez foi o seguinte, ela fez uma maquiagem e pegando uma plaquinha como essa daqui, ela fez algumas formas, né, que no caso seriam apliques usando cola quente, desenhou ali algumas coisinhas, foi tingindo ali com pós, com sombras, com aqueles pós de botar na unha também, que algumas pessoas também usam pra maquiagem, e ela foi fazendo esses delineados que viraram uma trend, assim, absurda, tá todo mundo tentando fazer. Karen Bachini já fez, Jade Borges já fez, mas a minha favorita até o momento foi a Vitória de Souza. Pra quem não conhece, o arroba dela no Instagram é SouzaMakeupV. E ela fez de uma forma que eu achei muito inteligente, porque ela pegou um durex daquele bem largo, sabe? Ela desenhou primeiro com um delineador no rosto dela, mais ou menos o que ela queria, pegou o durex, grudou assim, aí saiu, né, a marca no durex, ela botou na plaquinha e aí ela fez o desenho a partir daquilo. Tem gente que prefere fazer a mão livre, mas eu vou tentar fazer o que a Vitória fez, porém, eu não tenho durex largo, então eu vou tentar usar aqui esses saquinhos de sacolé pra fazer essa palhaçada na minha cara. Mas antes da gente começar, eu quero falar com você que tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, espero que goste do meu conteúdo. Se gostar e resolver picar pra ver o que mais eu vou apontar por aqui, por favor, se inscreva no canal, que assim você me ajuda a bater a meta desse ano, que é chegar aos 5 mil inscritos, por favor. E também, é claro, ative as notificações pra não perder os próximos vídeos, assim você recebe tudo em primeiríssima mão, chega aí na tua casa na hora que eu publicar. É claro, gente, comenta bastante, compartilha, e agora sem mais enrolação, vou pro vídeo. Eu vou seguir mais ou menos o que a Vitória fez. O que a Vitória fez? Ela usou um delineador, fez os desenhos que ela queria, passou tudo para o plástico, que no caso ela usou aí um durex, eu vou usar esse saquinho aqui, e eu não vou usar delineador líquido, até porque eu nem tenho delineador líquido preto pra fazer. Eu vou tentar fazer com lápis de olho. Esse lápis de olho aqui, ele já tá bem velho, por algum motivo ele passou ileso as minhas três rodadas de limpeza de gaveta, se você ainda não viu essa saga interminável, eu vou deixar aqui, né, na descrição pra vocês, na descrição não, no card, descrição lá aqui embaixo. Enfim, a Vitória fez um formato de estrela, eu não sei exatamente qual formato eu vou fazer ainda, mas eu acho que eu vou fazer uma coisa bem sabionda, isso, então, vou fazer uma coisa mais abstrata, vou ver até onde a minha criatividade vai me levar. Eu tô sem maquiagem ainda, gente, por isso que eu ainda posso fazer essa palhaçada. Não vai ficar igual, mas o importante é que a vibe vocês conseguiram pegar, né, que é um negócio assim, bem... bem ondas, bem fluido, assim, bem abstrato. Vou ver se eu consigo transferir pra esse negócio. Não saiu, foi nada, sabe, se eu vou passar assim o dedo em cima. É, saiu mais ou menos, gente, dá pra fazer, eu acho. Agora, com outro saquinho, eu vou tentar fazer a mesma coisa do outro lado agora. Então, aqui, eu vou passando o meu dedo, a minha unha, sem forçar muito, né, gente, porque vai que faz o negócio, aí já era. Se fosse como coisa, seria bem mais fácil, mas eu consegui, eu consegui. Então, agora, o que eu vou fazer, pessoal, vai ser simplesmente apagar isso aqui do meu rosto e fazer a minha maquiagem. Pois muito que bem, gente, eu sei, tá medonha, tá medonha, mas é porque eu não estou com a maquiagem finalizada. Primeiro, eu vou fazer o nosso delineado de cola quente. Estou aqui com a pistola, estou aqui com a cola. Ainda tem um pouquinho aqui, né, da cola. E, primeiro, eu vou tentar fazer de acordo com o desenho que a gente fez ali, né, no nosso saquinho, né, no nosso bastiquinho. Se não der certo, eu vou simplesmente fazer alguns desenhos aleatórios e vai ser isso. Vamos começar a sair um filetinho. Nossa, mas tá saindo um filetinho bem feio, olha, parece um cruz credo. Olha toda essa cobrinha aqui de cola zoada, primeiro. Olha, eu achei que já tá branca. Nem quente isso daqui tá. Vocês querem saber. Olha como é que tá saindo isso, tá horrível. Acho que eu tenho que tirar toda essa cola ruim que tá aqui. E começar com aquele bastão novo. Ok, família, acho que eu consegui tirar todo o outro. Então, o plano de fazer com o saquinho de foi com Deus, eu vou tentar fazer em mão livre. Fala quente e velha, se você pudesse ser um suplemento de arte, qual você seria? A cola velha tava até... Ela tava até... não tava nem aquecendo, não é verdade? Cara, isso daqui tá praticamente impossível, porque ainda tá difícil de controlar. Tá horrível de fazer isso, gente. Não vai ficar bonito. Eu esperava servir beleza pra vocês, eu não servir nada. Olha isso, tá péssimo. Esse do nome não vai dar bom, consegui fazer um look. Agora o Isa vai ficar com Deus. E as ondinhas que eu faço sempre ficam péssimas. A de cima ficou até vincente. Essa agora que eu fiz ficou péssima de novo. E eu acho que se eu fizer mais coisa eu vou me frustrar. Então eu vou desligar a minha pistola. Vou esperar dar uma secada e depois a gente vai pintar esses delineados, exceto pelo que eu fiz e eu vou aqui. Ficou horrível, eu preciso de mais prática com essa técnica e eu preciso de menos teia de aranha pra poder fazer alguma coisa um pouco mais elaborada. Gente, eu acho que tá até bem seco já. E pra fazer a pintura eu vou usar uma dessas paletinhas aqui da Tiguan. Vou usar a paletinha Comple, né? Que é a branca. Onde está o pincelito que eu peguei. E usando esse verdinho que é a cor HTML, eu vou pintar aqui os meus delineados de cola quente. Vamos lá. Tenho aqui um coração de cola quente já devidamente pintado. Eu vou ter aqui a minha cola de cílios. Passo aqui nas costas do coração. E eu vou colar esse coração bem aqui. Olha, eu falei que ele ia ficar bem transparente, mas ele brilha pelo menos. Então até fica um pouquinho de rebardo que eu vou fazer o segurado com a pincel. Cola dos cílios. Aí, gente, tá difícil, viu? Se der certo é porque era pra dar certo. Tá ficando legal, galera. Mas eu não faço ideia de como usar as espirazinhas. Eu não sei se eu boto na minha testa. Não sei se eu simplesmente descarto. Mas eu tô gostando de como tá ficando. Eu, então, vou terminar essa make of camera. Vou passar batom. Vou fazer aqui o rímel, né? Colar uns cílios também. E volto pra mostrar pra vocês o resultado dessa palha, sabe? De fudir. E esse é o nosso resultado final. Eu sei que não tá combinando muito porque eu coloquei bijuteria de estrelinha. E o delineado foi de coração, né? Mas o importante é que funcionou. Não fiz do jeito que eu queria. Eu tentei fazer aqui com o saquinho. Mas não deu muito certo porque tinha uma cola muito antiga dentro daquela pistola. Então não tava saindo direitinho. Mas pelo menos a gente conseguiu, né? O troço tá brilhando. Não tá muito colorido porque a sombra que eu escolhi pra pintar é muito mais, sabe, brilho do que cor. Mas eu amei esse resultado. E eu espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram do resultado, se gostaram do vídeo de modo geral, por favor, deixe o like aqui embaixo para mostrar pro YouTube e pra mim que vocês gostam desse tipo de conteúdo e assim vocês continuam recebendo conteúdo similar. E por favor, também considere se inscrever aqui no canal pra não perder as próximas palhaçadas que eu vou realizar. E é claro, ativar o sininho das notificações para receber tudo em primeiríssima mão aí no seu computador, ou no seu celular, ou no seu tablet, enfim, no aparelho que você usa pra acessar o YouTube. E aquele lembrete de todo o vídeo que esse vídeo só é possível graças aos nossos apoiadores. Se você ainda não apoia o Lunática, dá uma olhada aqui na descrição porque além dos links das minhas redes sociais onde você pode me seguir, você também vai encontrar o link da nossa campanha do Apoia-se e do clube do canal, que são assinaturas recorrentes. Então, todo mês você vai contribuindo com um valor pra me ajudar a investir mais no canal. Ou você pode fazer uma única doação através do Pix ou do PicPay, que também estão aqui embaixo. Mas se você não puder ajudar financeiramente também não tem problema. Só de você já ter assistido no canal e assistido o vídeo até o final, deixar o like e comentar também já é muita coisa e me ajuda bastante. Eu fico muito esperada. Então, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. Beijos e... Tchau! Tchau!